A vida é beleza, não podemos dizer palavras que tenham... Olha, só para dizer que vamos ter que começar isto outra vez, está bem? Não te corta a piqueira de nada! Vai! Que lindo! Beijo de neve! Que é isso? Mas agora tens de continuar onde paraste, que é para ter graça. Exato. Mas porquê? Porquê que... Porque não estávamos no YouTube. Foi uma de novos anos no YouTube. Não. Ok, então... Ok, olá. Cá estamos nós, bem-vindos. Para todos aqueles que não têm noção do que é que está a acontecer, a nossa realidade com o YouTube mudou, estamos um bocadinho de castigo. Porquê? Porque nós não podemos... Nós... Como é que eu ia dizer isto? Nós não estávamos a cumprir as diretrizes que o YouTube tem para esta altura. Nós também não sabíamos. Não podemos dizer palavras que tenham a ver com esta... Palavras negativas que tenham a ver com esta fase. Não podemos dizer... Porém, Ana, não podemos dizer o contrário de vida. Tudo o que seja palavras, expressões que induzam à depressão. Sensíveis nós não podemos dizer. Nós tínhamos aqui um título que era Beleza e agora mudámos para A Vida é Beleza. É positivo. Está lindo, está lindo, está lindo, está lindo. Então damos castigos, não podemos fazer diretos. Não podemos fazer diretos no nosso canal principal. Portanto, se estão a ver isto no nosso canal habitual, está, já aconteceu. Se estão a ver isto em direto é porque são patronos, os patronos e aderentes do canal. Vale a pena ser patrono e vale a pena ser aderente. É só cargar aí no botãozinho que diz aderir. Estão a ver isto em direto num canal alternativo meio clandestino do Maluco Beleza. E cá estamos, de qualquer maneira, a cumprir a sexta-feira em regime de party com a família toda, Maluco Beleza. Olá, a família, Maluco Beleza. Como é que vocês estão? Vamos nos cumprimentar todos com palmas, com uma salva de palmas. A minha proposta é a seguinte, tal como fizemos na semana passada e na anterior, portanto, cada um traz um tema, certo? Ninguém sabe o que é que cada um traz. Ou alguém sabe o que é que... A Catarina, por acaso, já sabe o que é que eu quero falar. É verdade. Porque eu pedi para mostrar aí umas imagens. Mas ninguém sabe, certo? Portanto, isto é free talk, cada um traz um assunto e estamos também, portanto, com os nossos patronos e aderentes no chat, se quiserem fazer perguntas, pode ser através do chat ou através do Patreon, com as perguntas habituais. Fizeste o post, não fizeste, Catarina? Está lá o post desta emissão. Portanto, há patronos que fizeram perguntas, há dilemas. Portanto, é isto. É isto que está a acontecer. Permitam que seja o primeiro a colocar um assunto. Sim, faça a favor. Uma vez que, na primeira vez... Então, ficaste para o último e não fizeste. Então, o que é que acontece? Esta segunda-feira, o Pentágono divulgou três vídeos de encontros com objetos voadores não identificados para acabar com, entre aspas, acabar com qualquer equívoco, passo a citar. Eu não sei se, Catarina, se pode expor essas imagens. Sim. São imagens que já estavam no YouTube. Não, já são antigas, foi oficializado. Já são antigas. Eles oficializaram como objeto voador não identificado, não é? Exato. Os vídeos foram gravados em 2004 e 2015. E através de uma divulga de informação já estavam no YouTube, não é? Só que o Pentágono finalmente disse que sim, senhor, estes vídeos são verdadeiros. Para acabar com as dúvidas, estes vídeos efetivamente aconteceram, vêm daqui do Pentágono, e eles assumem claramente que não fazem mínima ideia que objetos são estes. São, afinal, portanto, objetos voadores não identificados. O que é que isto prova? Prova que estes vídeos não são fake, são vídeos oficiais. Prova que estes objetos, não prova que estes objetos são de origens terrestres, prova só que são objetos voadores não identificados, porque eles não identificam. Não estão em nenhum catálogo de nenhum país. Em um catálogo bélico de nenhum país. E parece que é uma velocidade absolutamente... Eu não tenho aqui de... Então quem gravou isso foi o Joe Rogan. É um gajo muito afecho, é um piloto normalíssimo, e o gajo conta uma história ué da gira, que é todos os dias, antes de ir voar, ou quando voltava, virava-se para a sogra e dizia Olha, ainda não vi nenhum Aileen a gozar com ela, até que houve um dia e disse Eu já não posso dizer a mesma coisa. E eles... O gajo não é normal, tipo um piloto, não há cá teorias, nem... E se vocês virem os vídeos vão ver a reação espontânea, não é genuína, de pilotos, portanto, pilotos da Marinha, Que, epá, ficam estupefactos com isto e não há explicação, eles próprios ficam, têm uma reação de quem está a ver algo, epá, extraterrestres, pelo menos que não há conhecimento. Não há aqui nenhuma confirmação que é extraterrestre. Está-se cuida a acontecer uma ilusão. Mas não há suspeitas? Não há suspeitas de coisas? Sei lá, tipo... Não há suspeitas, quer dizer, a partir do momento em que estas imagens foram mais do que analisadas, eles próprios assumem que não há explicação para isto. Levanta-se aqui mais uma vez a grande dúvida se isto é terrestre, não é? Agora, o que eu queria apenas sublinhar é que isto não foi abertura de nenhum telejornal. Passa-se de uma altura de... Como? Aqui? De... E, portanto, isto passa assim meio despercebido. Quando isto seria, se calhar, quase notícia de abertura. Epá, está confirmado, há coisas a acontecer que nem as Forças Armadas conseguem explicar e que só dá mais força às teses que nós não estamos sozinhos e estamos a ser visitados. Pronto, não sabia se vocês tinham informação sobre isto. O Chico está sempre informado, ele já sabia. Olha, por exemplo, tu viste o vídeo que estávamos a mostrar que vai mudando, tipo, o efeito. Estás a ver? Fica branco, depois fica preto, não sei o quê. A forma. A forma, sim, sim, sim. Não, o vídeo. Aquilo é uma máquina... A luz. Sim, 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 a luz e não sei. Aquilo é uma máquina que é para eles gravarem coisas que ele está sempre a gravar e tu podes mudar entre três modos. E se tu vires, há um modo, que é um modo de heatwave e não há heatwave. Não há calor. Não há onda de calor, ou seja, ele está-se a mexer, mas não há proporção nenhuma. O que quer dizer que isso é impossível fisicamente. Isto dito por um piloto que tem não sei quantas mil horas de voo. Exato, é bem. E eles dizem que isso é que é fascinante. Há alguém que está assim a girar sobre ele, sobre si próprio, então ele diz, é pá, ele está a agitar sobre si próprio. É pá, que é uma coisa que não há, pá, de facto não há explicação, não há nenhum objeto feito pelo homem que tenha esse comportamento. Exato. Vocês não acham que foi muito oportuna? Eu não sei se... É, aqui não abriu o telejornal, mas pelo menos falou-se isso. Nos Estados Unidos não sei como é que correu. Mas eu por acaso às vezes sou um bocado inocente. E ontem em conversa com uns amigos eles votaram para o facto de que talvez seja oportuno demais a oficialização, numa altura em que o Trump está a ser por algumas aulas bastante criticado por estar a fazer a cheneira. Portanto, epá, isto é tipo um pensamento um bocadinho conspiracionista, hoje geralmente afasto muito deste tipo de pensamentos. Mas, não quer dizer que as corporações não existem, obviamente elas existem, não é só um bocadinho oportuna a oportuna... Mas porquê agora? Exatamente, é. Porquê agora? É que até isto, gás, ajudam a alimentar todas as teorias que isto não interessa que se saiba. Portanto, não interessa que se saiba. Mas eu acho que simplesmente demorou o tempo normal que demora a processar a burocracia desta coisa. Mas porquê agora? Porquê é que não foi uns meses antes ou uns meses depois? Pode ter sido agora por causa precisamente disso, para distrair um bocado a atenção do presidente. Para afastar a borrada que ele está a fazer. Mas ele não tem nada a ver com o Pentágono, o Pentágono é um organismo do Estado. Sim, mas não é ele que diz, olha, podem lançar isto ou aquilo, é o Pentágono que... Já há muito tempo estamos a analisar esta cena, por exemplo, o piloto. Toda a gente lhe perguntava, olha, então eles abafaram a cena? Ele, não, meu. A cena estava... Primeiro, eles foram a esse sítio porque já havia report de haver atividades estranhas nesse sítio durante vários dias. Porque isto é num sítio ao pé da costa da Califórnia, uma cena qualquer. Então eles foram lá e encontraram isto. Ou seja, isto já é uma coisa que é sabida, simplesmente não se sabe o que é que é e demoraram este tempo todo para oficializar, sim, não se sabe o que é que é. Estás a ver? Mas não é uma cena de bafá nem nada. Os dois vídeos foram gravados entre a Virgínia e a Flórida. Exato. Na costa do Oceano Atlântico. É isso, é isso, é isso. Através de camas de informática. Nunca vamos ter contato. Nunca vamos ter contato com nenhuma espécie porque, além da vastidão do Universo, há um promenor também muito importante que é. Imagina, nós e uma abelha, por exemplo, ou nós e uma mosca, ou nós até e um chimpasé. Um chimpasé é diferente porque ele consegue perceber que nós estamos lá. Um chimpasé, sim. Não, não. Mas nós mandamos pessoas para o estudar, não é? É a mesma coisa. Sim, mas o que eu quero dizer é... Só que não fazemos grande coisa. Há vários... Nós partilhamos muito em semelhança com um chimpasé, por exemplo, muito no nosso código genético. Até com uma banana, até com uma mosca, até com uma semiga. E só que... Nós só somos um bocadinho mais inteligentes com um chimpanzé, mas esse bocadinho muda de tudo. E, por exemplo, da mesma forma como nós somos tão mais inteligentes, pelo menos da maneira como nós definimos a inteligência, que uma formiga, e a formiga nem sequer consegue perceber que nós existimos e que somos algo... Em que mundo? Em que mundo? Onde é que está, não é? Sim, e caso haja vida extraterrestre... O universo dela pode ser só ali o campo onde ela está, não é? É o universo... Caso haja vida extraterrestre, para nós nos percebermos uns aos outros, nós a eles ou eles a nós, nós tínhamos que estar muito próximo do nosso nível de cognição. E a probabilidade disso acontecer é muito, muito baixa. Portanto, eles até podem estar aqui neste momento, e nós simplesmente nem sequer temos capacidade a perceber que eles estão aqui. Portanto, eu acho que nunca vai haver contacto, além da vastidão do universo, também por causa dessa improbabilidade que é de nós nos encontrarmos num ponto em que consigamos perceber-nos nos aos olhos. Mas a questão é, qual é que é a tua explicação? Eu percebo aquilo que estás a dizer e concordo, acho que também não há... a probabilidade é pequena. É pá, mas existe, mas ela existe? Pois, mas é questão que não existe. A probabilidade existe. Eu acho que é mais ínfima acontecer no nosso tempo de existência. No nosso lifetime, por exemplo. Sim, sim. No nosso lifetime, mas vai acontecer, pode ser daqui a mil anos, pode ser daqui a 500, pode ser daqui a 10 mil anos. Pode já ter acontecido. Não sei. Olha, uma cena que eu quero invocar. Pode já ter acontecido. Imagina, já viram aqueles vídeos que agora... Passem-no há pouco tempo. É one to believe. De o pessoal a estudar os macacos em África que fez um macaco que é uma câmara. E até os macacos pensam que o macaco morreu e fazem tipo um funeral ao macaco, não sei o quê. Não sei se já viram isso. Não, não. Mas estás a imaginar os decoys que existem para se filmarem a vida selvagem, tipo um rinoceronte gigante com uma câmara lá dentro, não sei o quê. Imagina que os... E eles não sabem, para eles é um rinoceronte, é um macaco. Imagina que eles têm decoys humanos para nos estudarem, como nós temos os chimpanzés. Nós, como o Pedro está a dizer, nós nunca vamos a perceber que são decoys, porque na nossa realidade são humanos. Pode ser. Serão humanos, sabem humanos. Não sei se é o formato deles. Não sei se é aquela coisa, eles estão no meio de nós, não é? Eles estão entre nós, não é? Mas tu és que é uma oportunidade de admitir que eles são um deles. Reptílios, são os reptílios. Exato, exato, exato. Agora vou dizer. Estou a gostar do nosso desempenho quanto menos. No planeta Terra, exato. Eu sou o viajante da galáxia. Da galáxia. Que é o Wonder Road of the Universe. Podemos já ter outras ondas eletromagnéticas aqui ao pé de nós e não sabemos, não é? Sim, sim. Tipo, provas mais físicas e científicas. Aqueles podem estar em dimensões que nós não temos acesso, não é? Eles podem estar aqui no meio de nós e nós não temos acesso. Seres intradimensionais, já. Exato. Eu tenho quase... Não sei o quê, pode ser tudo isso. Que há vida extraterrestre é quase um dado adquirido. Porque basta nós encontrarmos uma bactéria ou algo assim, que a partir do momento em que há uma bactéria já é a vida. Porque nós quando pensamos em alienígenas pensamos naqueles homens de verde e não sei o quê. Mas a partir do momento em que encontrarmos, seja o que for, e nós temos ainda onde eu estava a ver o... Acho que era o Brian Cox, o Sr. Joe Rogan, pá, temos, não sei se são 20 milhões ou bilhões, são números tão grandes para nós é igual, de planetas de tipo a Terra só na nossa galáxia. Só na nossa galáxia. Sim, sim, sim. Exato. E há, tipo, tantas galáxias no universo como graus de areia na Terra, que é tipo, no centro que é... Quase está... Sabes que eu vi um... Não sei se vocês viram um... Não sei se viram um documentário que é o One Strange Planet, com o Will Smith. Sim, com o Will Smith. Que faz a narração do... Sim, muito fixe. E tem na possibilidade de realmente haver vida lá fora, etc, etc. Só que com aquele documentário parece que me fez perceber o quão difícil e quão improvável poderá ser termos espécies tão parecidas com a nossa lá fora. Porque foram precisas tantos erros genéticos e tantas imprecisões que nos deu a nós, não é? Que eu acho que é muito complicado voltar a acontecer a mesma coisa connosco e termos... Não, eles terem uma forma humanoide, não é? É quase impossível. É pá, é quase impossível. É quase impossível. Porque eles podem... Pode ser um planeta onde são só gases. Pode ser um planeta onde não há água. Pois pode. E eles existem noutro plano. Então, sobrevivem ali. Eu acho que até podia ser um planeta igual vinha à Terra. Mas a séria é que... Eu acho que, se gara, a probabilidade de não acontecer é também a mesma de acontecer. Ou seja, também pode acontecer. Pois é, pois é. Porque é quase infinito, não é? Pois pode. Mas há aqui um dado que, quando se fala disto, eu nunca vejo discutido. Que é a questão de... Ok, nós temos muitos animais na Terra. As baleias, os animais marítimos, as aves... Seres vivos. Seres vivos muito diferentes de nós. Mas nenhum deles tem uma capacidade que é a capacidade de nos distingue. Que é a capacidade de raciocínio, de consciência... De self-awareness. Sim, de self-awareness. Consciência de si mesmo. Porque eu costumo pensar numa cena um bocado estranha que é... Se nós não tivéssemos consciência do Universo, o Universo não existia. Porque não há alguém para ter consciência dele. Para ter consciência dele. E então, é assim, de facto pode haver muita vida extraterrestre. Mas até que ponto é que essa vida é consciente, não é? Portanto, uma bactéria não é propriamente consciente. Eu acho que há de haver vida extraterrestre e há praticamente certeza. Há provas... Por causa da probabilidade. Quase da probabilidade. A esmagadora maioria da vida será não consciente. Como aqui. Eu acho que isso é óbvio, não é? A existir uma vida lá fora, só uma ínfima parte dessa vida é que será inteligente. E só uma ínfima parte dessa vida é que será, se calhar, tão inteligente como a nossa. Curiosa o suficiente para ir fazer descobrimentos pela galáxia, como nós. É uma questão de tempo. Porque mesmo que tenha, que haja vida unicelular num sítio qualquer, provavelmente é uma questão de tempo até evoluir e... Estou a dizer isto como se ele percebesse, não percebo nada. Sim, mas sabes que há uma teoria sobre isso, que é a teoria de Fermi. A teoria... A teoria... A paradoxa de Fermi. Exatamente, a paradoxa de Fermi. Diz exatamente isso, não é? Portanto, existem vários thresholds e só passamos para um threshold em que é possível eventualmente comunicar com outras espécies, se não nos destruirmos antes. Existem vários patamares, mas a probabilidade de nos destruirmos antes é muito maior do que passarmos isso. Por acaso, não sou nada fatalista, não... Não sei se houver vida inteligente suficientemente inteligente para comunicar para lá de galáxias, provavelmente ela destrói-se antes de fazer isso. Portanto, daí é o paradoxo. nós estamos lançadíssimos desculpa desculpa não, é dizer que estamos lançadíssimos para nos subir a nós próprios exato, mas supostamente nós começámos a ser contactados mais ativamente sem contar com a teoria desde o filme Third Kind Encounters of the Third Kind do Steven Spielberg que as pessoas foram abducted pelos aliens do Steven Spielberg a nossa ideia de um homem esguio com a cabeça grande vem do Steven Spielberg nunca ninguém viu um alien mas a verdade é que todos os reports de alien visitation vieram depois das bombas nucleares serem rebentadas, ou seja, é uma explosão energética tão grande que uma sociedade e eles vieram cá ver o que é que se passa naquele bocado de azul na galáxia o que é que se passa? eu não fui depois há outra teoria que era aquilo que o Pedro também estava a falar que é mesmo que uma espécie altamente avançada dê conta de nós primeiro há uma cena que dizem que isto são drones basicamente os ovnis e este exemplo este exemplo podem ser drones que é um dos thresholds que é o nosso não porque assim não são habitados ou seja não são triplados não são triplados exatamente porque eu tenho um bocado esta cena eu acho que o humano ir a Marte é tipo isto é muito polémico manda ver é estúpido é estúpido porquê é porque é assim uma coisa é mandares para lá robôs e aí completamente é muito fixe acho que devemos perceber exatamente aquilo que se passa lá e o que é que podemos encontrar mas enviar para lá um ser humano ok é um achievement é um eu consigo mas tipo não tem lá nada já lá estão os robôs já estão lá os robôs estão lá os robôs estás a ver analisar o solo pode-se transformar a coisa mas a ideia de Marte também não é no céu fala-se muita coisa Marte também pode ser uma segunda terra atenção também fala-se exato 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 mas nem transformar como diz o Elon Musk pode-se mas achas que você ia lá e escrever no chão I want to say acho que já sabe por isso eu não ia mas admiro boé a cena de ouve milhares de pessoas que se inscreveram para ir a uma viagem só de ida depois acabou ainda não vai acontecer eu nunca faria isso para mim é tipo morrer em vida nunca mais ia estar com os meus entes queridos mas admiro boé essa cena e é isso que muitas vezes leva a humanidade para a frente e achalto também de piama bora bora até Marte bora bora até Marte é isso acho incrível eu percebo e de facto o facto a cena de de o fazermos vai-nos evoluir imenso a nível tecnológico para caso a terra fique inabitável ou de forma portanto corra o risco de estar inabitável nós vamos descobrir técnicas há um plan B um planeta mas sabes que mas ao mesmo tempo também vou contrariar que é o facto de acreditarmos que é possível fazer a transformação para ser habitável terra formar terra formar é como se nós já estivéssemos a dar este planeta como perdido e há tanto para fazer ainda neste planeta e a minha cena aqui tem a ver com a arrogância de não man vamos gastar zilhões de dinheiro daqui até terra formar Marte para terra formar Marte para irmos viver para lá quando nós estamos a passar dificuldades extremas a todos os níveis Marcos 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 estás a ser ingênuo Marcos estás a ser ingênuo sabes o que é que as pessoas vão amar-te porque há empresas que estão a patrocinar aquilo e há dinheiro envolvido nisto há muita gente que vai ganhar muito dinheiro que interessa aquilo é uma não é bem da humanidade é só e apenas dinheiro não tenhas dúvidas absolutamente nenhum o primeiro que puser lá uma máquina e puser lá a bandeira pronto mas é isso imagina de diferentes maneiras tu podes gerar dinheiro o simples facto até há um filme ou uma série que é assim que é eles vão a Marte e tu tens o reality show 24 horas por dia da tripulação a ir a Marte e depois a estar em Marte e não sei o que e é óbvio que é o programa mais visto sempre durante 10 ou 20 anos estás a ver imagina o dinheiro que isso não gera e só falar nós vermos o que é que está a acontecer eu vi exatamente sim mas houve essa cena esse investimento então só o homem ia saltar da stratosfera toda a gente sim sim eu não sei se é só o dinheiro que motiva porque chame-me ingênuo que eu ouço isso muitas vezes mas tipo alguém como o Elon Musk o gajo é tão motivado por algo novo que ele já tem tanto dinheiro que eu devido o Elon Musk é a cara principal do Occupy Mars e ele é tão motivado e ele tem tanto dinheiro que eu devido que ele esteja a fazer isso por isso ele pode ser pelo ego não nego isso isso aí é outra coisa pode ser pelo ego pode ser seja pelo que for mas não acho que seja nem pelo dinheiro nem pela fama acho que simplesmente o gajo quer ir ao limite de tudo como os navegadores outra hora tipo equações matemáticas e merdas que ele sabe que é o que o Elon está a dizer ele sabe que a probabilidade e o dinheiro que é investido é mais benéfico para a humanidade se formos blá blá nós estamos a falar sem ter informação matemática prática ele não ele tem informação toda e ele diz olha se a gente mandar bombas atómicas nos polos de Marte a cena kickstart e em 10 anos podes ter um planeta Terra vai dar estranho isto é o que o vilão do superhero movie diz só que ao mesmo tempo faz todo o sentido o que ele está a dizer porque ele tem informação matemática nós não estamos só tipo assumindo mas eu não sei é tipo vamos entrar no assunto senão não há mais isso já ficamos uma hora duas horas vou agora vou nomear agora a Maria Maria qual é que é o teu tempo? mas queres ir ao Patreon? entras entre cada uma das vossas coisas? sim pode ser pode ser sim então um dilema do Ninja das Caldas ele diz boas grande equipa dilema de hoje preferiam que ao falarem mesmo que fosse só português todas as pessoas do mundo entendiam e vocês também entendiam todas as pessoas ou que os animais entendessem o que vocês diziam e vice-versa beijos e abraços claramente animais animais time animal Dr. Dolittle Dr. Dolittle então mas nós não nos entendemos esta semana manda-lhe um beijinho até porque já já há umas aplicações beijinho Ninja fazes quase fazes já a tradução quase em simultâneo não é? acho que até eu preciso fazer entender agora os animais tu não entendes sendo que a conversa com os animais não ia ser muito interessante ia ser tipo olha não entendias homem bola 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 o cão não é? não fazes mal fazer a fixe muitas vezes eu acho como assim eu não faço a mínima ideia o que é que a gente está quer cagar quer mijar quer ir embora quer 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 está só olhar para mim de forma inexpressiva estás a ver eu não sei as baleias imagina uma baleia dizer-te só se tu estás completamente errado meu pai tu aqui as baleias está a baleia não tu foi a baleia e uma baleia e tu ias discutir Descartes e discutir e Picouro com a baleia tu ias discutir isso não é verdade a baleia ia-te dar luta não é verdade ia-te dar luta nas discussões filosóficas a verjeira é uma esquizofrénica a sério com problemas de hiperatividade merda 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 o empolador de canapé escreveu aqui achei só isto engraçado no chat a dizer o Tony que eu aqui escrito em Marte era lindo já respondeu logo acho assinado o que souza bora lá Maria então o que é que eu trago hoje trago basicamente o livro que estou a ler que é o 1984 do George Orwell é pá cada livro é mesmo perfeito é pá eu acho que tem tudo a ver com o que estamos a viver é mais é isso adoro eu acho que pronto já percebi que alguns de vocês também já leram eu ainda não acabei mas para quem não sabe portanto é sobre uma é uma realidade distópica não é portanto não inventada não é sobre uma sociedade que vive grandes limitações ao nível político mas pronto também social e que vive controlado super controlado não é controlado não só a nível de da sua liberdade até aquilo que nós estamos a viver hoje claro que por motivos diferentes porque no livro é uma questão política não é e aqui nós estamos a viver estas questões mesmo só porque pronto relativamente à saúde pública não é que temos que estar nesta situação não posso dizer muitas palavras confinados controlados pois eu não queria dizer isso pronto realmente é um tema que eu acho que está atual exatamente por isso e ainda mais atual relativamente à nossa situação do maluco beleza não é o quanto limitado nós ainda estamos mais e já agora o assunto que eu quero se conseguirmos tratar deste assunto desta forma sem grandes limitações é se realmente nós temos uma liberdade absoluta ou dissimulada na jornalidade ou agora? é o que está a acontecer hoje em dia mas sim mas se não tivéssemos esta quarentena não é porque isto é algo que está a acontecer a quarentena epá já se quarentena double down esta realidade nesse livro isto que está aqui a acontecer era impossível não é eu não sei em que ponto é que estás no livro ele já conheceu já se apaixonou ou não? pois é que ele conheceu acabou de conhecer mas ainda não estou bem no romance já percebi que é um romance isto está aqui a acontecer não acontecia em 1960 nesse livro nós continuamos nós arranjamos nós estamos eu acho que nunca vivemos nunca vivemos tão livres como agora eu acho que esta é a melhor altura de sempre estás a ver? é a melhor altura para se viver sempre até de enquanto a nossa história até de enquanto a nossa história até de enquanto a nossa história acho que nunca como agora tivemos tão bem a todos os níveis as catástrofes naturais as guerras é bullshit isto nunca foi tão fixo para estar vivo como agora é bom ao Deus ele explica isso exatamente e nós acho que arranjamos sempre forma de agora também acho que a liberdade e está aqui uma prova a liberdade não é uma cena que está garantida e que nós pensamos que ok vai durar para sempre que temos direitos que são inalienáveis não não os nossos direitos não são inalienáveis há sempre qualquer coisa que pode acontecer uma guerra uma epidemia uma pandemia que muda logo as regras do jogo e tu pensas que tens direito vou ali passear não 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 pode não pode não pode não pode ou se eu quiser passear a Lisboa eu não posso não pode se quiser pegar o carro hoje não pode que é sexta-feira e até domingo não podemos não podemos isso não está escrito numa democracia não é? exatamente mas isso já reparaste que paradoxalmente isso também é um também traz liberdade isso na perspectiva em que não consigo levar a série do bar com aquele microfone na mão ou é o microfone a cantar Frank Sinatra canta Frank Sinatra ou é o microfone ai 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 tem que ter a virtuinha tem que ter a virtuinha o que diz era falar do outro lado e fica tipo sabes quando o gajo fala da virtuinha porque a questão é aquela coisa do a tua liberdade termina quando começa a do outro não é? nós estamos neste neste momento justamente para que outras pessoas tenham a liberdade de não apanhar doença sim 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 portanto é um bocado paradoxal não é? porque nós somos elementos como nós vemos a humanidade cada elemento singular passa o plenasmo nós podemos ver ver-nos como um ser puramente livre individual ou podemos ver-nos e acho que é a diferença nuclear ou ver-nos como elementos de um organismo maior que nós que é a sociedade a humanidade e por aí fora opá e é muito por exemplo eu apesar de ter ideias que se identificam muito mais com eu não gosto de dizer que sou de esquerda direita porque acho que isso é tarde em capricelar-nos demasiado mas verdade seja dita pá eu tenho as minhas ideias são todas de esquerda no entanto eu percebo não sou daquelas pessoas que acham que alguém só porque é direita de repente vale menos ou seja a menos se calhar que seja extrema direita e eu acho que isso é uma das grandes diferenças é o facto que a direita privilegia a liberdade de escolha não é? e ao passo que a esquerda privilegia a igualdade e a caminho de eu diria que a esquerda vê-nos mais pequeno como uma parte deste todo e como para o melhor deste todo se ingrar terá que haver excedências que estão a ser feitas e depois pode haver pessoas que não concordam e como nós temos de haver espero que não seja representativo da sociedade estadunidense mas quando às vezes aquele pessoal a fazer altas manifestações porque não querem que exprivem os direitos para o Brasil ah pá isso é assim eu por um lado percebo perceberia melhor se eles não estivessem tão desinformados mas até percebo porque o pessoal quer que as suas desigualdades é muito muito complicado mas falando aquela entrevista da Mayor de Las Vegas viram? não mas agora ela já está a dizer não vocês não perceberam bem o que eu quis dizer foi uma entrevista para tipo imagina sei lá o Jornal da Noite lá dos Estados Unidos não sei se é CNN ou pronto um canal qualquer em que ela estava a defender epá temos é que abrir tudo vão para a Shannetown e a malta vão para a Shannetown fazer uma festa é que tem que ser mas nos Estados Unidos eles estão muito para abrir tudo sim epá vamos abrir os casinos todos os hotéis todos mas a malta protege é a decisão do isolamento é uma decisão é uma decisão socialista no sentido em que lá está o bem o bem da sociedade coletivo sobrepõe-se ao bem individual é uma decisão socialista não sei se estou aqui a arriscar mas tu quando dizes socialista é é mas tu tens nós em Portugal nós temos uma energia positiva à palavra socialismo porque nós fomos todos criados tu és um bocadinho mais velho mas fomos todos criados numa sociedade socialista aqui se tu disseres socialismo no norte da América chamam-te nazi não estás a perceber eles odeiam o socialismo eu disse men eu sou português ou comuna ou chamam-se comuna ou comuna então esquece isso aí é tipo seres o Hitler que já disse a palavra mas é verdade eles aqui o quê? tu és socialista? já eu sou literalmente socialista eu nasci 10 anos depois de haver uma revolução onde os socialistas ganharam e durante 30 anos estive a ser educado através dos olhos do socialismo e não sinto que Portugal seja pior que outro país que a China ou que a Rússia ou que os Estados Unidos estás a ver assim por isso mas o livro que todos quase todos andamos a ler ou que já lemos o Homem ao Deus fala que o socialismo perdeu e de facto o socialismo o socialismo perdeu nós estamos numa sociedade cada vez menos socialista a sociedade no seu todo global é cada vez mais individualista e ultraliberal não é? Depende além do humanismo liberal mas isso vai dar a volta vai dar a volta rapidamente é sempre mas sim podemos ir aqui já 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 não quero arriscar tanto porque o meu conhecimento político tem as suas orientações como todos nós mas por exemplo se tu vives num sítio onde há onde tens educação e escolaridade perdão educação e saúde e uma data de atributos que são grátis e meto aspas no grátis porque tu pagas neles paga-los com impostos pá não é uma cena assim tão liberal acho eu não é? mas há uma mistura assim entre o socialismo e o capitalismo mas cada vez mais mas a sociedade toda move-se pelo teu interesse pessoal ou seja cada vez mais tu lá está aquelas aquelas garantias que tu tens como dadas e absolutas e eternas de que não eu decido eu é que sei da minha própria vida eu é que decido o que é que eu quero eu tenho direito de tudo e mais alguma coisa eu é o tal liberalismo portanto a liberdade total do indivíduo o indivíduo tem a sua liberdade total para escolher o que quer para seguir o seu caminho é nunca como agora isto foi galvanizado estás a ver e sim mas nós ainda não estamos numa numa evolução social e portanto pessoal não é? na questão da personalidade ou intelecto individual suficiente não estamos nessa evolução para haver essa permissão alguns se calhar já estão e se calhar são esses que estão a puxar para a frente e a levar em frente essa ideia mas a maior parte das pessoas não estão não estão as massas são burras isso é bem arrogante dizer-vos isto mas estatisticamente isso está aprovado as massas são burras e se as massas são burras significa que a grande maioria dos seres individuais não têm uma capacidade de decisão inteligente vale ir ao subito acho que era o acho que era o Sócrates que dizia que só algumas pessoas é que deviam votar pessoas que fossem informadas nós tivemos essa discussão uma vez numa deixa bem claro nós uma vez tivemos essa discussão e nós não defendíamos eu não defendia isso eu defendia que uma pessoa para votar tem que provar que está informada sobre tudo aquilo que tem que prestar provas tem que prestar provas opá tudo é muito se calhar eu concordo contigo eu seria disposto a concordar se fosse uma coisa mais básica agora tem que ser básico no mínimo saber quem os partidos representam é isso o que os partidos representam e os o caderno de encargos de cada um e aquilo que estão a fazer aquilo que estão a propor porque não faz sentido nenhum tu aprovares ou validares um voto uma pessoa que não tem esse conhecimento só pela fotografia mas eu assumo quantos de nós leu o programa de algum partido quando nós vamos votar exato tu vais pelos ideais gerais não tenho orgulho em dizer isto eu da última vez li mas já confesso eu também li da última vez eu também li da última vez é quase inacessível incompreensível o público fez um há falta de melhor termo em português um breakdown das políticas sobre habitação uma cena muito intuitiva por acaso muito fixe que dá lá para perceber bem mas depois é tão abstrato que tu não percebes não sei quando as pessoas um bocadinho 500 exato olha já agora para fecharmos esta história do 1984 acho que é um exercício giro Maria quando acabares de ler o livro tens de acabar de ler o livro primeiro vai ao Youtube e procura 1984 o filme vais ver no filme a preta e branca a preta e branca tens várias versões quero ver a preta e branca acho que foi o primeiro é fixe mas é bom são as duas são as duas geniais se for fresquinho depois de teres lido o livro visualizas aquilo que estiveste a ler sentes ao de cena é muito engraçado é muito fresco e numa altura que estreou o Big Brother não é? exato só que o Big Brother não tem nada a ver mas o Big Brother é da Disney claro que não o Big Brother agora é da Disney esqueçam não vai haver pinances é da Disney o Big Brother por isso no Brasil o pessoal já se está a queixar é literalmente da Disney? da Disney a Disney comprou o Big Brother há um ano atrás pensava que estava como quem diz não, não sim, sim o dono do Big Brother é a Disney o dono da Endemol é a Disney The Shine pois, exatamente por isso esquece não há mais nada nenhum conteúdo vai ser verdadeiro a partir de agora vais ter produtos, Netflix e pouco mais eu tenho aqui uma ideia que não é não tem muito original mas toda a gente diz oh Pedro esquece ninguém ia ver isso imagine um Big Brother mas com pessoas interessantes não é altamente e os desafios era ok, vocês agora têm que discutir ninguém ia ver já fiz eu vi já teve eu acho que as primeiras edições a primeira pelo menos eu recordo-me que tinha pessoas mais ou menos mas o ser mais ou menos intelectualmente depois não não significa que as pessoas sejam mais ou menos ou inteligentes na convivência por isso eu acho que sempre isso é muito difícil jogar socialmente não é o grau consciente de inteligência das pessoas porque na essência tens N pessoas que são de uma inteligência e de uma cultura brutal só que aqui é mais a inteligência emocional que está emocional com outros é que está completamente imagina vou tirar aqui para o ar vou tirar aqui para o ar aqui uns nomes imagina juntas juntas na casa o Miguel Esteves Cardoso Ricardo 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 Luiz Pereira o Ricardo Luiz Pereira e agora o Nuno Rogério Nuno Rogério Catarina Martins estou aqui a pôr assim uns nomes Catarina Martins aquele da barba que foi ao Maluco Beleza que é político que faz um podcast político aquele da barba ele sabe é o Daniel Oliveira Daniel Oliveira estás a ver mais umas mulheres mais umas mulheres isto tem que ter mulheres isto tem mulheres a Joacinde a Joacinde acaba a que vai dizer que ela intelectualmente não é inteligente não está à altura mas vamos a Clara Ferreira Alves vocês têm dúvidas pessoas com alto grau intelectual e cultural e com opiniões e nós paramos iam se matar vocês têm dúvidas passar 3 meses e há todos a mesma coisa claro e há ver uns com os outros e há ver tricas e há ver desentendimento e vais ver as atitudes vai ver as pessoas a amoarem aqui a questão é que estas pessoas a única questão não vou entender é que estas pessoas que eu gero mencionei não se prestariam a receberem ordens e a serem manipuladas como estes coitados que vão para lá porque eu não tenho dúvidas que estes que agora vão para lá e os anteriores também é tudo manipulado tipo olha tu agora tu tens de ser isto todos os reality shows ainda no outro dia me perguntaram isso eu fiquei um bocado triste que é tipo vocês esquecem-se que os reality shows quando acabam têm um genérico e a primeira coisa que aparece é guionistas e tem para aí uns 30 quando as pessoas dizem o quê mas é scripted é óbvio que é scripted foi um professor meu que escreveu aquela frase do quando um gajo não tem coca cola um gajo bebe pepsi quem é que pagou foi a pepsi eu fiz o reality show e eu fiz a parte do guião e o guião não é necessariamente o guião que tu tens à parte é o conteúdo que tu vês que tu fazes com a footage a partir desse conteúdo o que existe dentro da casa faz uma narrativa faz uma história e fazer então uma narrativa e um conteúdo e pode ser o serviço também que se propõe os produtores a manipular os concorrentes essa manipulação muitas vezes é feita e aqui temos que dar mérito ao engenho das pessoas que criam isto e que fazem portanto os guiões e gerem todo o conteúdo que é criar nós já percebemos que o Miguel Esteves Cardoso não curte muito a Clara Ferreira Alves vamos criar aqui uma situação para eles se chatearem eles têm que fazer uma atividade em conjunto tem que fazer uma atividade em conjunto e depois é tipo juntares as cenas tipo potássio com água para ver o que é que dá olha estudo estás a ver? por isso é que eu adoro reality shows acho genial e vocês têm dúvidas e depois também é outra e vocês têm dúvidas que as pessoas intelectualmente mais influídas também falam merda ah também falam claro claro acho que falam e a dizer as maiores alarvidades isso é a acontecer acho que qualquer um não sei se tenha capacidade de ter conversas altamente e também tenha capacidade de jabardar totalmente e só como a maior parte das pessoas eu não estou a ver com a pedagogia a jabardar depois de 3 meses esquece já estás ainda ontem no outro dia falávamos sobre esse tema todos se peidam estás a ver? todos à altura todos se peidam tem que sair todos também dizem as neiras todos é pá todos se passam todos têm um limite houve um reality show que eu venerei que se chamava Utopia Utopia e fizeram duas edições uma nos Estados Unidos e uma na Holanda então eu falei que era o conceito os gajos têm um bocado de terra vai dar grande e tu metes lá uma pessoa que é um libertário mega inteligente um juiz uma gaja toda hippie dos cristais e o caraças um desportista mas tudo pessoal top level que fizeram testes e não têm nada e têm que criar uma sociedade ora eu andava a ver aquilo 24 horas por dia porque a gente tinha o acesso às câmaras IP e dava para mexer as câmaras e tudo os Estados Unidos e a Holanda a Holanda em 3 dias tinham camas tinham uma casa tinham comida plantada tinham não sei o quê um mês depois ainda estavam os americanos a dormir no chão a refilar em moedos com os outros e eram supostamente o mesmo tipo de pessoas psicologicamente e tal e tal mas isso é uma ganda e a sociedade e aquilo deu merda claro que deu merda tiveram que cancelar aquilo um mês e meio depois dois meses porque pá não dá as pessoas estavam a começar a bater mal e há porrada uns com os outros mas na Holanda tudo super como é que é vamos nos juntar e fazer uma casa uma cama pá muita gente já adoram já plantarem erva para fumar para vender e aí adoram-se no chão gostei do luna de ver marijuana quem usa a palavra marijuana nunca fumou na vida nunca fumou na vida é tipo olha um cigarro de erva um cigarro de erva um cigarro de erva erva posso demorar até 2022 primeiro vou visitar Portugal que é um país que dizem que é muito agiro já ouvi falar acho que já ouvi falar esse país mas já tenho pá quero ir ao Alentejo primeiro depois vou para o Jerez já tenho assim uma prioridade agora já tenho dois países a visitar quero ir ao Quénia que era uma viagem que eu ia fazer este ano e tive eu não sabia se ia conseguir embarcar ou não mas foi mesmo tipo um ou dois dias depois de ser ou antes de ser decretada o estado eu ia viajar eu é que eu cancelei a viagem mas eu podia ter cometido a loucura de ir para o Quénia e depois estávamos lá preso estávamos lá preso agora e grandes lives grandes lives que iam sair de ser ali pagar 500 euros no resort todos os dias acho que o toque especial exato ainda bem cancelaste e depois quero ir ao Panamá portanto são os dois países que eu vou visitar a seguir já deve ter ido ao Panamá várias vezes já já mas eu tenho que ir tenho que ir senão perco pontos aqui em casa eu já tenho eu já tenho já tenho tudo programado e vocês? eu estou a ser preparado eu também já tenho de stem cell isso é que é no Panamá vai dar barato isso é muito bom o que o que? o que o Joe Rogan faz tens que ir lá fazer as terapias de stem cell ah sim o Joe Rogan faz o que o Joe Rogan faz o que o Joe Rogan faz ceste os teus joelhos o gajo injetou no Panamá stem cells nos joelhos e agora voltou e ele rebentou o joelho todo e agora diz que nunca teve como nunca tinha sentido assim e é muito interessante vou injetar-me todo vou injetar-me todo sabe o que é que eu fiz? quando vi isso eu mandei foi para o amarelo é feio porque aquilo eles falam de distrofia muscular e não sei o que é que é que é stem cells e é no Panamá que se faz e não é muito caro um gajo pensa ia 20 mil não é é tipo os 3 mil 5 mil e muda a vida de um gajo muda a vida o pai do Mel Gibson que estava para morrer aos 95 anos tem 100 anos e ainda corre e estava quase a morrer e fez uma cena de stem cell já há que apontar stem cell já stem cell tudo o livro isso agora pertence tudo o livro injetar-me todo stem cell parece-me grávido eu quero ir à ilha mais maravilhosa de todo o sempre de todo o mundo que é os Açores em Agosto eu nunca fui quero muito ler sim sim o arquipel fez alguma ilha que queres visitar em concreto eu já conheço o Miguel e conheço gostava de ir ao Pico ai que estupidez Flores Flores também acho que é muito bonito Flores Corvo gracioso é tudo bonito 3ª 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 também conheço fala com o João Mourinho o João Mourinho é alto especialista dos Açores acho que sou eu sim mas eu já conheço bem São Miguel e 3ª mas quero ir para São Miguel um bocado só naquela de ok caso aconteça isto outra vez de ficarmos confinados eu quero ir porque adorei mesmo São Miguel mas quero ir eventualmente posso fazer tipo 15 dias e depois dar uma volta pelas outras vou pensar nisso e ir eventualmente ao Pico e às Flores eu gostava muito eu estou a pensar eu vou começar a guiar viagens com a Landscape e a ideia é em outubro irmos a Argélia vou com o Rafael Polónia vou com o Rafael Polónia para a Argélia já lá estive e vou com o gajo que lidera as viagens agora pronto para dar aquela introdução só que eu sinceramente não estou certo que vá a ver que em outubro isto já esteja assim nós podemos levantar esta em outubro em outubro eu acho que sim em outubro acho que eu achei que as viagens vão estar mais caras não achas? exato dias dias vão estar mais caras não mais baratas não vão poder lutar os aviões não é? portanto vão ter que ir muito menos pessoas acho eu acho eu portanto vão ter que fazer valer por preços pá a última vez que eu vi um bilhete de Monterreal para Lisboa eu estava a 300 euros e de volta 300 euros? a sério? nunca vi nada assim 300 euros e de volta sim também tens muito menos pessoas a viajar ou seja exato eles são obrigados a ter o preço eu não sei como é que vai funcionar com as low cost não sei como é que olha já sei o que vai despedir vai despedir vão-te pagar para andares de avião exato desculpe lá que a gente fez o peso do lado direito se soubesse pilotar se soubesse pilotar dão-te um ordenado exato faz sentido aqui nós faz sentido nós aqui abrimos um dámos aqui uma dica Unas para os nossos patronos como assim? sobre esta questão das viagens o que é que nós tínhamos planeado para este ano ou para o próximo ano era para o próximo ano podes falar sobre isso ok isto é fixe para o para o Pedro para o Pedro também porque seria muito fixe Pedro estás-nos a ouvir? estou aqui eu vou fazer pirraça o Pedro fala-nos em viagem todos em viagem ele já pegou na bicicleta ele já pegou na bicicleta e vai para o outro não, eu vou fazer aquela cena que não se pode fazer para o outro exato Pedro, todos ouviram ouve com isto com atenção porque ouve, ouve que isto é para o Pedro então é assim nós mudámos portanto temos um documentário a sair nos próximos dois meses eventualmente do Sudão foi a última viagem que fizemos com a Landscape portanto e nós com esta viagem do Sudão terminámos uma espécie de trilogia de conceito Landscape Landscape e para o ano nós estávamos a pensar fazer algo diferente nós já tínhamos falado por alto desta possibilidade e fica aqui a informação em primeira mão especialmente para os nossos patronos que nós para o próximo ano 2021 queremos muito isso está a andar esse plano fazer uma viagem só com patronos só com patronos em que eventualmente não vamos oferecer a viagem atenção não vamos oferecer a viagem os patronos em vez de fazermos com um grupo desconhecido como temos feito até à data vamos viajar com os patronos em que podemos escolher até em portanto em em grupo tipo de democracia fazer votações escolher como os participantes o destino o destino portanto eu acho que temos que começar também a promover promover ou a falar com os nossos patronos sobre isto não é para ficar triste mas os nossos patronos já te conhecem a mãe ali escreveu assim se o Marco diz dois meses devem ser uns quatro é pá esta caiu nós começámos a olhar assim de surra para a câmera tipo por exemplo o da Guatemala se calhar é uma informação que pode escapar o da Guatemala teve um mês e pouco de atraso na verdade depois a questão de o publicar isso é melhor notar não dizer meses Marco vai sair a questão de o publicar a questão de o publicar foi uma estratégia da própria Landscape que em vez de publicar no verão em junho quis publicar em outubro porque ele já estava feito ele já estava feito durante dois meses e foi até partilhado com os próprios patronos mas sim é pá há um atraso porque circunstâncias em todo caso estava a dizer estava a dizer que temos que começar a pensar nisto a fazer essa promoção com os patronos os patronos têm que começar a manifestar se têm interesse ou não e quem é que tem de facto interesse para começarmos a falar disto porque isto vai acontecer e vai haver documentário disso olha eu quero vai haver um documentário disso só se não puder e vais precisar da assistência eu também quero muito sim sim só se não puder mas tu não viajas tu não gostas de viajar vamos para a Nibia pois mas olha como é para trabalhar não conta nós estamos a lançar a notícia mas esta pá eu acho que mesmo apesar de tudo é pá é que não seria melhor a altura para estarmos a acenar com esta cenoura nesta altura malta vamos viajar e a malta se cata mais preocupada eu estou a falar em 2021 eu estou a falar sim mas o senhor também precisa de isto as pessoas estão fortes não e eu estou a falar será sempre no fim de 2021 mas nós temos que fazer as coisas com um ano de antecedência nós não podemos falar disto em 2021 não e faz-nos bem olha eu com o meu grupo de amigas estamos sempre a marcar viagens tipo no Whatsapp virtuais está bom a acontecer mas faze-nos bem estamos a ver planear o senhor faz bem mesmo que não houve intenção não é? mas deixe-me só concluir eu gostava muito que essa viagem acontecesse com o Pedro como líder eu gostava muito obviamente também acho que seria muito fixe acho que seria muito fixe agora o Pedro dizia pá pá não hoje é dia 1 de maio e queria só agradecer aqui no início de cada mês há sempre patronos que deixam de o ser e com todo o direito não podemos abrigar a ninguém a permanecer como patrono uns por esquecimento outros porque decidem não apoiar no entanto há sempre patronos novos que vêm e eu quero agradecer hoje é dia 1 acabámos por ter aqui 4 novos patronos muito obrigado ao Tiago Lopes muito obrigado ao Nuno Rocha ao Brasiado e ao Diogo Oliveira que se tornaram patronos hoje portanto nunca é demais agradecer a novos patronos que continuam a apoiar o nosso trabalho apesar deste regime assim diferente de contato entre nós e nós e vocês muito obrigado palminhas para eles muito obrigado sim senhor sim senhor pronto era esta a mensagem que eu queria eu queria passar voltamos às viagens vamos agora passar para outro tema sim vamos agora a mais uma pergunta não é um tema é um tema exato é um tema escolha aí então agora quem é que ficou por último não eu fico por último é Catarina depois não fazes porque não há tempo Catarina eu preciso ir à casa de banho de banho rápido espera aí diz lá começa e depois eu vou não tenho controle é que eu bebo banho de água tipo 2 litros pronto eu trago hoje o Democracia e Vertigem já o review não é um documentário brasileiro é um documentário brasileiro sim feito para a Netflix feito para a Netflix e eu gostei muito eu gosto muito de política apesar de nós sabemos bem a situação bem médio bem a situação do Brasil porque nos chega através das notícias nós também nunca arriscamos dar a nossa opinião porque enfim nós não estamos lá e eu acho que este documentário está espetacular está muito cru e basicamente fala sobre o julgamento do Lula sobre a eleição do Bolsonaro fala da Dilma também do impeachment e eu acho que está muito muito bom e vale muito a pena ver basicamente como é que se chama outra vez não está tendencioso democracia em vertigem está tendencioso o documentário tem uma opinião portanto pode ser pode apelidar-se sim tem uma opinião claro eles desculpabilizam muito o Lula não é tipo aparentemente eu já vi há um ano já não me lembro muito bem mas ele é tem que ter cuidado para não estar a ver as neiras mas ele é acusado há um problema qualquer com um apartamento que o apartamento lhe foi oferecido mas aquilo está no nome de outro então eles viram eles viram leram uma tentativa de esconder algo a prova de que algo se passava quando não era pelo que eu percebi não era exatamente óbvio que era que era assim eles vão entender que houve uma injustiça perante o Lula opá mas eu tenho que assumir a minha ignorância perante a política brasileira e a política no geral sim não mas tu lá também tens acesso à opinião das pessoas não é porque há um monte de manifestações e e há claro que há boé da gente a favor do Lula pá com tudo não é basicamente mas eu acho que dá para tu tirares uma opinião mesmo que aquilo te dê uma opinião contrária não é nesse comentário que há ação de baites em que falam de matar-se alguém em que soube mesmo as pessoas opá não sei não sei se é isso ou não mas o Lula nesse comentário está mesmo evidente que ele fez algumas maneiras ele e a Dilma que foi o Lula ia ser atacado mas se ele fizesse parte do governo ele tinha uma unidade e então a Dilma queria tipo à pressa torná-lo como não sei se era consultor não me lembro agora para lhe garantir imunidade e isso está isso é claramente errado fazer esse tipo de cunha aí mas isso porque eu percebo nem sequer foi o cerne da questão mas já por si só sim 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 eu acho incrível como é que a Dilma fica tem ainda mesmo a possibilidade de estar à frente de cargos públicos e ela mudou-se para Minas Gerais se não me engano isto depois eu fui pesquisar e candidatou-se lá e por acaso não ganhou mas aquilo é boi da Maradma é o outro mundo nós em Portugal nós em Portugal acho que há um exemplo há dois bons exemplos que é o caso do Miguel Relvas e o caso do João Soares o Miguel Relvas disse a minha soma jornalista e aguentou-se uns meses mas depois teve que sair e o João Soares disse algo tão inócuo ou potencialmente inócuo quanto o Vasco Polido Valente merecia uma salutar chapada o gajo passado uma semana ou perto já não estava no governo eu acho isso exemplar portanto em países como o Brasil ou os Estados Unidos o pessoal pode dizer é outro mundo e nós criticamos muitos nossos governantes criticamos muitos nossos governantes muitas vezes conversando mas a Amélia aqui no chat a nossa patrona está a dizer que acha que os documentais da Netflix são sempre muito tendenciosos diz que é como o da média eu também quero ver o da média e tenho já eu já ouvi gostei muito eu não acho o da média é incrível mas eu também eu não acho tendenciosos eu não acho eu não acho eu não acho o da média é eu acho escandalosamente eu acho que aquilo é o que é eu estava a ver aquilo e aqueles pais a Netflix não tem a cena deles é o entretenimento número um o resto é secundário mas o entretenimento tanto que o Age of Democracy tem muito isso está muito bem feito a parte que eu curti mais foi uma cena que a Dilma diz faz bem sentido não são os políticos são corruptos a política é que é corrupta a partir do momento que tu te tornas político automaticamente vais ser corrupto e tu nem te a percebes ele é corrupto porque recebeu dinheiro dos trabalhadores porque a política é isso é fazeres concessões é fazeres acordos é aceitares favores é fazeres favores é isso isso é política mas eu não consigo aceitar isso não pode ser porque não estás lá porque era isso imagina tu já uma vez foste presidente de uma associação comunitária ou tipo já uma vez foste presidente de uma pronto agora imagina eu já fui e a partir do momento que tu ganhas a cena de oficialmente és o presidente daquela board of directors começam a vir assim uns como é que era aquele do senhor dos anéis da tongue que vem ao teu ouvir e há não, não, não língua de verme começa a tipo Chico olha não te esqueças que tens que assinar este papel e tens que fazer isto e tens que fazer isto e mesmo que tu não queiras fazer vão-te dizer que tipo ah mas sempre se fez assim é esse o teu trabalho é isso que tu tens que fazer é a tua responsabilidade e tu tens uma cena mas há uma insinuação fala sobre o sistema de prisional da América e tens um juiz que era pago para meter pessoas na prisão porque quem lhe pagava era o amigo do gajo que era o dono das prisões e ele a explicar mas eu não fiz nada de errado eu fiz o meu trabalho vocês percebem isso e toda a gente assim o meu filho está há 30 anos por isso porque fumou uma ganza e ele sim mas no meu papel eu estou a seguir as regras eu estou a fazer o meu trabalho mas você recebeu o dinheiro do seu amigo e ele próprio não percebeu e há 40 anos que era juiz ou o juiz mais importante e o Caraças e ele próprio mas eu não estou a perceber o que é que vocês deixe-me só agradecer peço desculpa não quero ser chato mas caiu agora mesmo o novo patrono Static Man muito obrigado por seres patrono maluco beleza se cai por um momento muito obrigado Static Man muito obrigado patrono maluco beleza de maio ok mas é isso política é isso claro que depois há vários graus de corrupção uma coisa é aceitares o contrato de A em vez de B porque simpatizas mais com aquela pessoa e coisa outra vez aceitares esse contrato porque dá dinheiro a ti e a tua família e favores há vários graus temos o caso do Isaltino também não é e eu ainda sobre o caso do Isaltino e sobre a questão política e interesse e tal vi há dois dias um filme que é o Bad Education com o Hugh Jackman ele está num papel brutal tendo em conta aquilo que nós estamos habituados a ver o Hugh Jackman fazer e que é exatamente sobre isso eu não quero dar muito spoiler mas tem tudo a ver com isso tem tudo a ver com o facto de estás num cargo estás a fazer aquilo que é suposto epá e depois é que te apercebes que aquilo que é suposto mas há uma situação muito incidiosa aí que é de acordo com essa com essa ideia isso quer dizer que então qualquer pessoa que esteja no parlamento por exemplo é alguém que já foi corrompido num nível ou outro e pode ser pode ser é pá sim estás a ser tão ingênuo olha o outro ingênuo e há outro ingênuo pois não são o Dylan Lamp mas o que é FIV muitas vezes há vários graus só que há filha há os grandes FTP e há os pequenos FTP e os pequenos FTP voluntariamente e involuntariamente são todos vamos ao Patreon só que há graus diferentes olha Catarina eu não quero essa pergunta pois eu queria tocar nestas coisas sem tocar porque temos muitas perguntas e pessoas sobre isto é pá mas não pode ser a malta tem que perceber que não pode falar sobre isso epá tenho bem curiosidade é também mas o que é que acha eu agora quero ver sobre o que é imagina esta não acho que seja graça que acho que é possível falar sobre isto sobre a quarentona não deixa ver a pergunta nisso quer tem que ter uma palavra proibida só acha é pá sim mas vamos estar a falar do mesmo já falámos disto muitas vezes não podia dar um beijinho um abraço a um simples passou eu acho que isso não é sinceramente Marco sim mas vamos estar a falar do mesmo é pá se me permitem é o 30º episódio nós em maior parte deles em mais de 20 episódios nós falámos disso e já falámos disto em concreto de como é que vai ser já falámos da questão dos africanos serem mais então deixa-me só pá desculpa desculpa Patrono como é que ele chamava é o Filipe é pá desculpa Filipe mas a minha opinião é que já falámos boé disto e o tempo é seguro e eu estava a falar de outras cenas é pá mas eu estava a falar de outras cenas eu vou dizer uma coisa só para se calhar não tem interesse nenhum mas eu vou assumir aqui o meu a minha a minha fraqueza é pá eu tenho isto bem presente não posso cumprimentar as pessoas com beijinhos e abraços e pá mas isto está de tal forma incutido no nosso no nosso ADN cultural se quiser pá aqui eu tenho que estar aqui em casa portanto eu não eu cumprimento aqui naturalmente a minha mulher da mesma maneira cumprimento nesses dias eu também mas eu como não interajo com pessoas que estão aqui em casa eu não tenho esse chip o chip não está alertado pá eu não teria recebido aqui uma encomenda de peixe pá qual foi a coisa que eu fui fazer mal e encontrei a senhora estendeste a mão esse cara ofereceu uma caixa de peixe foi uma oferta aqui pá dei-lhe dois beijinhos um beijinho um beijinho ah eu também não vou e depois pensa foda-se desculpa eu peço imensa desculpa e pá peço imensa e ela também deu pá olha pronto olha acontece acontece acho que é só uma questão quanto mais nós começarmos a socializar mais isso vai ficando interiorizado e vai ser normal agora esta primeira fase acho que vai ser um bocado difícil nós quando começámos a sair à rua porque é instintivo nós soltamos o aperto de mão e é instintivo mas eu acho que vamos e aconteceu-me isso a semana passada até disse ao Marco o meu vizinho pediu-me mortalhas o meu vizinho pediu-me mortalhas e o gajo não é pá está sempre a sair e a entrar e não sei o que não é com o meu e o Justino e assim que eu me dou as mortalhas depois a gente faz um fist bump e assim que eu fiz eu assim o que é que vós-te fazer chaval estavas tão bem porque é que vós tocar agora vou coçar a cara e o gajo está a falar contigo e tu estás a pensar acaba lá para eu ir lavar as mãos está-se bem não 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 está-se a ti é bué demorado ficas naquele loop e assim que acabei fui logo lavar as mãos e não sei o que pá está estranho mas a primeira coisa foi logo eu tinha que confessar isto porque não foi por eu tinha o chip foi uma anedota estás a ver mas foi tão automático que eu senti-me eu que sou que devia ser pá ela de certeza depois fui contar a Fabiola o Goyunas deu-me dois beijinhos agora já toda a gente sabe já tem que falar na celebridade é exato é pá mas foi uma coisa tão não 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 ou seja não é pela contigo da dois beijinhos não mas numa de o Goyunas não está a cumprir o Goyunas está-se a cagar sim sim está-se a cagar não aposto que ela vai dizer ai agora não vou lavar a cara exato pá havia uma miúda na minha escola onde eu andava gostava do gajo que era famoso popular da escola então um dia na cantina vai comer com o garfo do gajo exato estará a dizer apanhou herpes puta apanhou herpes toda a gente e fez aula toda contente apanha herpes do Diogo e há porque foste te lambuzar nos restos do gajo que nojo e ela toda orgulhosa e toda a gente não next temos mais 15 minutinhos malta portanto o que é que fazemos com estes 15 minutos próximo pode ser outra pessoa ainda não falaram todos sugestão pode ser tu Marco o Paulo Pedro o Chico e o Marco agora Marco vai alguém ficar de fora hoje hoje tenho um um dilema eu acho eu tenho o receio de estar a a repetir esta conversa que eu acho que já tive sim mas talvez não pronto então eu tenho uma pergunta para vocês se vocês tivessem que viver ou seja se fosse provado que esta vida tal e qual como vocês viveram portanto todas as escolhas todos os sofrimentos tudo aquilo que vocês fazem se fosse provado vocês tivessem que a viver outra vez vocês iriam interpretar isto de uma forma positiva ou negativa ou seja iriam ficar contentes ou iriam ficar tipo é pá não me está a apetecer nada nós quando iniciávamos a nova vida nós lembrávamos desta ou tínhamos que decidir agora e depois quando estávamos novo não não só tens consciência agora portanto dizem-te assim é pá olha quando morres isto vai se repetir tudo outra vez qual é a sensação com que tu ficas pois é fixe pois é fixe eu tenho uma resposta sim eu sou sempre o primeiro a dar uma resposta não quero ser o primeiro eu para mim eu quero logo responder eu para mim é óbvio a vida de qualquer um de nós podia ser melhor qualquer pessoa tipo nenhum de nós vive o seu perfeito idílio mas dentro de algum tipo eu escrevi além de um livro de viagens escrevi dois livros de ficção também de contos se a minha vida fosse igual mas com a exceção de que uma história desses livros de viagens foi transformada num filme de Hollywood era altamente e era melhor portanto é obviamente que a vida pode ser melhor mas dentro de uma baliza realista eu acho que estou a ter a melhor vida quase que podia ter e adoro e uma parte importante eu vivo eu namoro há 20 anos com a mesma pessoa e vivo com ela há 4 ou 5 e é opá sou saudável para mim eu ia ser tipo ok vamos embora outra vez para mim não ia ser não ia ser eu porque ia ser uma pessoa igual a mim e não ia ser eu mas isso foge um bocado a questão eu ficava muito contente porque eu estou a adorar insistir eu estou mesmo contente de ter tido esta sorte a melhor coisa que me aconteceu foi ter insistido e pá e prezo muito prezo muito eu não quero ser logo eu não quero ser logo nos primeiros então vá Maria vamos fazer roda eu ainda estou a pensar eu ainda estou a pensar eu acho que também ficava contente não tenho problema nenhum nem queria ser mais do que aquilo que sou nem menos do que aquilo que sou e tenho um bocado a ideia que se tu voltasses mesmo não te lembrasses da cena passada não te lembrasses da tua vida passada sei lá a tua consciência ADN fazia-te os erros que tu cometeste se calhar à segunda inconscientemente tu já ias fazer um bocadinho nada diferente que ia mudar e depois é o efeito o ideia o ideia o ideia não é essa é a tua vida até ao final da tua vida aquilo que tu todas as coisas que tu fazes agora e que tens vivido e todas as escolhas que fizeste e eu recolhentei tu irias revivê-los tudo igual ou seja não havia sim, eu acho que gostava ok Catarina? eu gostava não me importava eu sim também sem grandes sem grandes discussões não, aqui a questão é esta tu estás-me a fazer essa pergunta neste momento enquanto tenho 46 anos estou casado e feliz com uma mulher que eu amo e espero que seja recíproco com dois filhos soldados profissionalmente realizado é óbvio que eu vou dizer que sim porque todo o trajeto tem este todo o trajeto com todas as angústias que tive e os acidentes que tive e os erros como ti resultaram nesta pessoa que sou agora se me fizesse essa pergunta se calhar há 20 anos ou se calhar numa fase em que eu estava mais deprimido estás a ver e infeliz se calhar vamos tentar outra vez vamos tentar outra vez que isto até agora não correu nada bem repara se calhar daqui a 10 anos a minha vida vai estar muito mal não é? eu não sei não é? e se calhar aí vou dizer é pá viável vamos tentar a gente não deixa a gente não deixa que a tua vida este Rui Unas este Rui Unas às 18h22 o dia 1 de maio de 2020 já bora lá outra vez passar por tudo porque o payoff é fixe até ao momento portanto Maria e mais ainda que nos últimos anos eu tenha aprendido a valorizar o presente e eu acho que hoje mais do que nunca sei andar nisto que é a vida não é? apreciando cada cada momento valorizando aquilo que tenho ser grato por aquilo que tenho coisa que se calhar não fazia há 10, 15 anos e tinha uma perspectiva de felicidade e de vida completamente diferente portanto a minha resposta é esta hoje a resposta a esta pergunta hoje é sim se calhar há uns anos atrás seria outra e não sei qual é que será a resposta daqui a uns anos mas é importante é interessante e importante essa nota porque eu vou isto está na segunda parte há um objetivo para esta pergunta e é interessante dizer isto Maria já agora Rui Freitas muito obrigado que seja patrônomo do pequenês acabou de ser patrônomo Rui Freitas muito obrigado Rui Freitas choca aí obrigado choca aí choca aí sem chocar choca aí sem chocar eu acho que eu concordo também acho que tem muito a ver com o contexto de cada um porque se nós tivéssemos tido o azar de crescer e viver num ambiente por exemplo de guerra sei lá com muito com muito sofrimento isso seria diferente não é e nós não tivemos a sorte de estarmos onde estamos somos privilegiados somos uns grandes privilegiados acho que temos que dar graças a isso e eu também dou graças a isso ok então o objetivo o objetivo desta pergunta isto é um isto é um conceito é um conceito filosófico e filosófico do do Nietzsche e basicamente ele ele diz que a nossa resposta determina o quão o quão o quão o quão o quão o quão sucedidos somos a viver porque a verdadeira questão é é se isto de facto acontecer porque há uma probabilidade de isto acontecer há uma teoria também científica digamos assim em que isto pode acontecer em que o o universo expande-se encolhe-se e tudo volta a acontecer exatamente da mesma forma portanto existe esta teoria e então a teoria é de é chamada Eternal Recurrence portanto é o Eterno não sei o Recurrence então prova que nós somos todos felizes ocorrência o Eterno Retorno chama-se o Eterno Retorno Eterno Retorno Aquele livro é copy-paste e depois aprofundem Thus Spoke Zaratustra e basicamente é uma forma é uma forma de ele tentar perceber ou chegar a uma resposta sobre o significado da vida de uma vez por todas e a questão aqui tem a ver com e eu vou deixar de ler porque eu estava aqui a ler estas informações aquilo que eu interpretei e eu já aprofundei mais este tema é que isto é alta cena mesmo psicológica para tu teres força para mudar a tua vida porque se nós pusermos esta situação como real que de facto nós podemos reviver de uma forma qualquer isto tudo todas as nossas opções e escolhas e quem somos nesta vida podemos revivê-la outra vez então nós temos que escolher ser a melhor pessoa e a melhor versão de nós próprios para quando voltar ser ainda mais fácil quando voltas ser igual ou não ser exato não ser mau vai ser igual vai ser igual sim mas tu tens a melhor versão de uma escolha à luz dessa teoria nós já tivemos esta escolha já tivemos esta escolha mas não me separa as pessoas familiares já discutiram também não me separa que já falámos mais ou menos sobre isso mas aquilo que o Unas estava a dizer é muito interessante porque ele estava a dizer que noutro momento da vida dele ele não era uma pessoa tão fixe porque ele entretanto aprendeu de uma forma sei lá olhou para dentro de si e no fundo saiu de uma cena negra onde ele estava e hoje em dia consegue ser feliz ele saiu disso então bora fazer isso porque de facto nós podemos ser uma pessoa melhor se não queremos voltar a reviver uma cena má então bora esforçar toca apostar em coisas boas exatamente há pessoas que nunca apostaram nisso e vivem confortáveis na angústia na tristeza na pressão mas talvez é vicente talvez se tiverem esta realização porque eu acredito que as coisas muitas vezes são desencadeadas por triggers por eventos ou por pensamentos ou por experiências gatilhos que te faz de repente mudar a perspectiva e de certeza que aconteceu contigo em algum momento seja com os teus filhos tenha sido ter chegado a uma paz com a tua mulher qualquer coisa desse género fez-te ter esse gatilho para seres a pessoa que és hoje em dia muito mais calma e tranquila e feliz portanto por vezes nós temos que procurar e estar atentos a esses gatilhos lá está para mudar as coisas mas isso dá isso dá espaço para a teoria do fado do destino que isto está tudo traçado e que não há aqui livre mas eu acredito eu acredito num destino mas esse destino está a ser hoje nós a termos esta conversa ou aquilo é aquela frase que tudo aquilo que nós fazemos o nosso dia-a-dia é dito ao nosso futuro ou aquilo que nós fazemos hoje é dito ao nosso futuro ou a nossa rotina é por aí não fazes exercício comeses boi da mala e não sei o que está a ditar um destino que é tipo tu teres um ataque cardíaco daqui a 30 anos o fumar etc ou tens uma pele mala ou não sei o que portanto eu acredito nesse tipo de destino acredito que decisões que eu tomei há 30 anos atrás fizeram com que eu estivesse aqui mas sem sombra absolutamente nenhuma dúvida portanto para mim o destino existe não é propriamente uma coisa que está eventualmente escrita nas estrelas ou alguém está a manipular ou sim se calhar o que estás a falar nós falamos isso é na falta nós falamos isso a semana passada é mais na falta de livre-arbítrio é uma linha uma linha que acontece devido uma linha que acontece devido certo ou seja por exemplo eu posso lá está eu posso decidir a partir de hoje começar a injetar heroína e isso essa decisão hoje não mas essa decisão hoje é uma decisão que eu tomo dá-me na cabeça acorda não há-me ser uma heroínazita sim exato mas só como outras decisões que tu tomas eu conscientemente eu desde já falei disto montes de vezes eu tenho problema de pele etc as pessoas estão fartas de saber isso e eu a partir do momento que cheguei a um equilíbrio interior eu tomei a decisão de não ingerir bebidas alcoólicas por exemplo ou não ingerir certo tipo de alimentos eu podia não ter tomado essa decisão podia continuar a ignorar isso mas não eu ignorei isso para ter uma situação eu acho que não podias mas pronto mas falamos disso a semana passada não vale a pena estar a repetir outra vez a mesma conversa sobre o livro a vida mas eu acho que não podias não podia como assim? não podias acho que tipo os teus aquilo que tu és é tudo pronto difícil eu vou falar da mesma coisa aquilo que tu és é tudo vejam a última vejam a última a última e ponha o like era isso que eu queria dizer nós estamos já a fechar temos que fechar se não há as notas porque eu sei como é que isto é se eu não dar um fecho a isto é tremado e depois estamos aqui mais uma hora portanto nós temos ah sobe a pouco ainda bem que sobe a pouco mas deixem-me só dizer isto eu gostava de partilhar isto convosco e fica se calhar aqui um fica se calhar aqui uma um teasing para uma conversa na próxima sexta-feira eu até gostava de explorar isto convosco a ver o que é que vocês acham eu acho que é a conclusão o mais importante não sei se será a próxima sexta mas depois vemos ah exato exato se calhar é só no próximo sábado o mais importante que na avaliação de uma pessoa e na avaliação de nós mesmos que as ações ou que os pensamentos nós às vezes às vezes nós todos nós julgamos-nos e aos outros também não é? e julgamos com base em quê? naquilo que a pessoa diz naquilo que a pessoa faz mas eu eu tento evoluir e cada vez mais tenho este awareness que o mais importante que a pessoa diz ou faz é aquilo que a pessoa sente porque os sentimentos é que estão na base das ações e dos pensamentos e até que ponto é que alguém que faz uma coisa má mas que está a ser está mas ela fala fala por por uma emoção boa não é? por um sentimento bom até que isso é condenável ou não não sei se me estou a fazer entender e isto de encontro só para terminar de encontro àquilo que o Marco estava a dizer eu acho que a grande forma de nós mudarmos a nossa vida não é pelas nossas ações não é por aquilo que nós pensamos ou dizemos mas por aquilo que nós sentimos e aquilo que nós sentimos é que nos faz fazer as boas ou más ações se tu vais tomar heroína é porque certeza absoluta o teu sentimento não é um sentimento positivo não é um sentimento fixe há aí qualquer coisa que não está porque se tiveres bem se o teu sentimento mas aí pode ser um loop mas isso é paradoxal porque isso pode ser um loop daquilo que permite-se a tua cabeça pensar mas é que isto tu podes bloquear porque é que olha isto pode agora parecer um bocado pronto vou estar aqui em evangelizar mas de facto eu compreendo que o sentimento maior único mais importante primordial e que está na base mesmo de tudo é o amor pá e quem diria o Rui Unas a falar de amor não é mas se tu basear agora tu podes seguir uma doutrina religiosa para incutir isso o amor em ti não é podes tornar religioso e o amor está na base de muitas religiões ou então tu podes encontrar o amor de uma forma espiritual ou até mesmo de uma forma racional se tu eu acredito que racionalmente tu podes obrigar-te a ver as coisas de uma forma amorosa de uma forma positiva com amor não sei se me estou a fazer entender é a primeira vez que eu estou a verbalizar isso que ainda não construí aqui muito o ministério do amor de 1984 invoca um bocado isso imagina que havia um ministério que te controla os sentimentos e que tu tens é basicamente a metáfora disso que tu estás a dizer é o quê? não acham que é muito importante isto que estamos a falar de sentimentos que é uma sonha abstrata que é muito difícil eu não sei se o amor é a base de tudo o amor é a base de tudo se calhar para nós mas tipo eu diria que de uma maneira mais genérica porque se aplica ao resto da humanidade mas estás a ver o amor numa perspectiva muito restrita eu acho que o amor que o Ana está a dizer tem a ver com uma eu sei que não é amor romântico é tipo amor com A maiúsculo digamos mas eu diria que na base está a sobrevivência e talvez nós pessoas como nós a sobrevivência sem amor nós duramos mais 100 anos se não tiveres amor à vida não queres sobreviver não, não, atenção eu não estou a negar a importância do amor eu concordo plenamente enquanto pessoa mas não sei se nós dizemos isso de uma perspectiva um bocado confortável para nós porque vivemos numa sociedade e num tempo em que podemos fazer com que isso seja a nossa enfoque facilitada mas sim se calhar noutros parâmetros noutros moldes seria a sobrevivência e se calhar no meio de toda esta humanidade desde o primeiro Oma Sapiens Sapiens até agora se calhar uma cena que tem vindo a ser mais ou menos comum é a sobrevivência agora poder-se-á advogar que por efeito de seleção natural as pessoas que eram mais tinham mais esse entendimento do que o amor está na base tinham mais probabilidade de encontrar um par romântico logo deixar descendência e haver tipo uma espécie imaginem que há um gene do amor que se desiste ao longo da evolução o macho alfa também tem portanto eu concordo com isso filosoficamente digamos mas não biologicamente eu acho que nós devemos ter um estudo eu acho que o amor vamos deixar se não ficamos aqui vou-vos deixar uma semana para pensarem nisto eu acho que aqui pela primeira vez verbalizei isto é algo que eu tenho que estar aqui a pensar lá está este período permite-nos eu esqueço a conclusão eu tento não julgar as pessoas cada vez ou seja é uma cena instintiva isto veio tudo a propósito do Big Brother curiosamente eu estava a ver o Big Brother nós temos logo as pessoas não gosto desta este é estúpido este é bimbo e nós porquê com base naquilo que as pessoas fazem e dizem mas será que isso como se não fossem pessoas está-se a ver são personagens fictícias estamos a ser boada tóxica sem querer são pessoas é bem forte é bem forte tem a sua cultura há pessoas que que tiveram que nasceram com outro extrato social com outro tipo de educação são a melhor versão são delas próprias é o possível é o possível quem somos nós para julgar logo só porque elas disseram aquilo ou falam daquela maneira julgamento é a cena mais feia que pode haver mas ao mesmo tempo faz parte tudo aquilo é para nós tudo aquilo é feito para nós julgarmos faz parte não acrescenta absolutamente nada o julgamento não acrescenta absolutamente nada o julgamento tu fazes quando olhas ouve tu estás a pensar estás a ser propotente lá está tu agora estás nessa frequência se tu tens uma garrafa que diz veneno tu tens que julgar a garrafa e ler a lei estamos a falar do mesmo tipo de julgamento é isso que eu estou a dizer o julgamento não podes falar do amor como uma cena o extrato e bruxado isso não é um julgamento isso é uma questão lógica a palavra seria juízo de valor não é julgamento olha o Pedro disse juízo de valor é mais juízo de valor isso é diferente mas o julgamento faz parte do homem estou a ver que está aqui matéria há aqui matéria para falar temos que pôr no próximo e eu quando estava a ver aquilo pensei pá não pá segar os sentimentos que estão ali é que podem ser avaliados o sentimento que esta pessoa tem é pá é que pode ser é que está a gerar isto e nós e até que ponto é que essa pessoa tem culpa ter este sentimento é muito complexo não é é muito complexo mas mais do que as ações ou o que as pessoas dizem eu avalio as pessoas pelo que as motiva o motor aquilo que as faz dizer ou fazer coisas que são os sentimentos não é e acho que é muito mais fácil desconstruir uma pessoa e nós próprios a nossa própria autoavaliação eu acho que tem que ser nessa base o que é que nos motiva a sermos assim a fazermos isto ou dizermos aquilo é o vosso trabalho de casa esta semana meus amigos não só para vocês caros colegas pois temos aqui outra coisa antes de acabarmos para dizer também importante ah sim estou lá eu também quero dizer uma muito rápida sobre o eu já fechei a minha loja vai Catarina então temos está aqui a acontecer uma coisa diferente no nosso canal do Maluco Beleza malta estejam atentos porque de facto vai haver aí novidades e vamos tentarmos fazer algumas mudanças e uma delas é passarmos os conteúdos portanto externos aos nossos programas para canais à parte canais subcanais do Maluco Beleza portanto podem ver aí do lado direito já as Viagens Beleza que é um canal Maluco Beleza onde estará alojado tanto os nossos documentários como toda a Metamorfose ambulante basicamente todos os conteúdos que estão relacionados com viagens estarão aqui neste canal Viagens Beleza ele está a atualizar ainda a capa de vez em quando aparece o thumbnail certo outra vez não mas basicamente já podem subscrever este canal é lá que vai surgir todos os conteúdos de Metamorfose ambulante daqui para a frente segunda-feira vai haver um novo conteúdo de Metamorfose ambulante aqui portanto subscrevam este canal é muito importante darem-nos esse apoio porque só assim podemos dar continuidade a este projeto do Metamorfose ambulante tão querido que é para nós como para outros como outros conteúdos como o ShowOn e outros que poderão adivir portanto estejam atentos canal Viagens Beleza youtube.com barra Viagens Beleza ou então basta ir ao à nossa página do Youtube e do lado direito conseguem encontrar portanto estes canais associados não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre isto palmas para isso entrem pessoal entrem subscrevam por favor deem-nos essa força aqui no canal nomeadamente se gostarem do portanto é um obrigatório para quem gosta mesmo que não gostem é pá e se forem só mesmo só para dar aquele apoio é pá subscrevam e mesmo que não deixem não façam a ativação do sininho para não receberem as notificações estão-nos a dar apoio porque nós neste momento precisamos de mil pessoas para poder rentabilizar o canal para o canal ter a força toda e os quatro mil depois a gente tem que falar exatamente não e vou-te dizer tens como mesmo mudar os títulos e as intros e não sei o que e assim para a besta sim 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 mas pronto subscrever o número não para de aumentar obrigado muito obrigado bimba 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 chegam aos 200 bora lá bora lá bora lá e o show on também o show on também vai ter vídeos novos novos conteúdos eventualmente não houver tempo para isso mas sim mas já lá conteúdos muito fixos temos o show on de amar com alta qualidade e temos também do Bruno Chaveiro que foi espetacular e temos também a cena do show home o vídeo do show home gravado no estúdio do Rui Veloso uma performance incrível de músicos de jazz que são génios os melhores músicos de jazz neste momento em Portugal portanto vão espreitar olha falando da música eu sei que estamos a fechar mas posso só dizer uma coisa eu quando o meu maluco beleza preferido sempre foi com a Brunhosa que acho que o gajo é incrível super profundo é um senhor não houve tipo agora eu não me lembro muito bem mas já houve uma cena qualquer de tu ires ao estúdio dele e gravarem lá um acabamos por não ir vai acontecer mas vai acontecer vai acontecer mas é uma coisa só em 2025 mas pode acontecer ok é uma questão de oportunidade ele abriu as portas do estúdio para nós lá recebermos uma série de convidados portanto aproveitar o facto de ele ter ali um espaço amplo para receber é tão lindo o estúdio ele mostrou-nos imagens não foi e a ideia é fazer um especial Porto só com convidados do Porto portanto nós durante um mês tínhamos só convidados do Porto um Rui Reininho sei lá PV estou a recordar tudo do Porto PV isso era lindo PV e por aí fora há de acontecer há de acontecer é uma questão de oportunidade e disponibilidade dos intervenientes basicamente é isso mas não é fácil porque repare também tem que se fazer uma produção as pessoas têm que estar disponíveis eu tenho que ir para lá a ideia não é lá ficarmos uma semana é em dois dias despacharmos isto não tem que haver uma agenda dois dias fazer tipo 10 exatamente para rentabilizar ok malta está tudo está tudo é isso voltamos para a semana para mais um concílio como este mais uma party uma party não a vida é beleza a vida é beleza a vida é beleza o gajo não é o próprio programa é pá não porque isto alterou há pouco tempo obrigado eu sei espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e pronto e para a semana voltamos para mais falsos diretos como este que são diretos para o retorno ter diretos exatamente vamos fechar tanto torna de patrón eu já comecei agora é convosco e eu vou olha pessoal estar ao vivo no meu canal agora vai-lhe ver pode ser que hoje vai-lhe o Pedro e o Márcio 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 e o Márcio